Olá pra você que nos acompanha! Confira agora a agenda de eventos e serviços online da UFG. Durante essa fase de isolamento social, muitas vezes nos perguntamos como podemos ajudar o próximo mesmo não estando perto. O que vai uma dica, o banco de sangue do Hospital das Clínicas da UFG necessita com urgência da doação de sangue de qualquer tipo. O número do estoque caiu significativamente, tendo um impacto negativo no funcionamento do hospital. Para evitar aglomerações e garantir a segurança dos doadores, interessados em doar devem agendar de forma prévia, de segunda a sexta-feira, das 7 às 4 horas da tarde e aos sábados, das 7 às 11 da manhã, por meio do telefone 3269-8326. Apenas juntos conseguiremos superar esse momento. E amanhã, o Centro de Empreendedorismo da UFG vai realizar um curso para empreendedores e todos os interessados em captar recursos não reembolsáveis do edital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O objetivo é auxiliar os participantes na interpretação dos requisitos do edital e no esclarecimento de dúvidas. As atividades serão todas online e começam às 9 horas da manhã. Para mais informações, acesse o site sei.ufg.br. E estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Agremiação Politécnica da UFG. A organização sem fins lucrativos tem como objetivo aproximar os alunos da graduação de cursos de engenharia da UFG ao mercado de trabalho. O link para inscrição está disponível no site poliufg.com.br. E essas foram as nossas dicas de hoje. Se puder, fique em casa. Até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho